Olá pessoal, beleza galera? Olha aqui a gente novamente, certo? Sejam todos bem-vindos aqui futuros universitários. Essa aula é destinada aos alunos do terceiro ano do ensino médio e a gente vai falar hoje sobre fitohormônios, beleza? Esses fitohormônios nada mais são do que hormônios vegetais, por isso esse termo fito, certo? O que são esses hormônios? Hormônios nada mais são do que mensageiros químicos. A gente sabe que os vegetais não possuem um sistema nervoso e se a gente for analisar o corpo humano, a gente já sabe o que eles atuam em conjunto, o sistema nervoso juntamente com o sistema endócrino, que é o responsável por lançar esses hormônios, certo? Só que aqui no caso dos vegetais, a gente vai falar justamente desses mensageiros químicos que vão atuar sobre determinados órgãos-alvo e vão nada mais nada menos do que controlar o que acontece com esses vegetais, beleza? Então, quais são esses hormônios vegetais? Esses hormônios vegetais, pessoal, eles têm a função justamente de regular e coordenar, certo? Os inúmeros processos vitais, como por exemplo, a planta está crescendo, a planta abre os estômatos, a planta amadurece os frutos, caem as folhas, certo? Então, tudo isso que acontece, que a gente estudou lá na parte de histologia, organologia, fisiologia, tudo isso vai ser controlado por quem? Por esses indivíduos aqui que são chamados de hormônios, certo? São esses camaradas aqui que vão controlar tudo o que acontece nos vegetais, beleza? E se tratando dos hormônios, nós temos cinco grandes grupos. Quem são esses grupos? Nós temos as alcinas, as giberelinas, as citocininas, o gás etileno e o ácido abcísico. Então, são esses cinco tipos de hormônios que a gente tem que vão controlar tudo o que acontece na planta, beleza? Então, vamos aqui, o primeiro deles, que é um dos mais importantes, na realidade, são as alcinas. Essas alcinas, você já pode pegar aqui, vem de quê? Vem de alongamento, certo? Então, a principal função das alcinas nada mais é do que promover o crescimento geral da planta. Só que a planta, ela pode crescer de dois tipos. Ela pode crescer alongando as suas células, que no caso, as alcinas, elas vão atuar sobre a rigidez da parede celular, fazendo com que essa parede celular, ela fique menos rígida e promove o alongamento dessas células. Então, a alcina, ela vai atuar justamente nesse crescimento por A, alongamento, beleza? Quais são as demais funções das alcinas? Onde é que esses hormônios são produzidos? Pessoal, eles são produzidos nos meristemas apicais da raiz e do caule. Só que eles são produzidos em quantidades diferentes. Por quê? Porque uma quantidade grande estimula o crescimento do caule. E uma quantidade grande, essa mesma quantidade grande, inibe o crescimento da raiz. Consequentemente, uma quantidade pequena de alcina inibe o crescimento do caule e aumenta, propicia o crescimento da raiz. Certo? Então, onde é que a gente vai encontrar essas alcinas? Nos meristemas apicais do caule da raiz, nas sementes em germinação, certo? Que elas trabalham justamente nessa questão de ajudar na germinação da semente. Só que quando eu falo de germinação da semente, aí eu já vou estar falando de giberellina. A gente vai ver mais na frente, certo? Você vai encontrar onde? Nas folhas jovens, certo? Por que vai encontrar nas folhas jovens? Porque se você tiver uma determinada folha, uma grande quantidade de alcina, essa folha não vai cair. Está entendendo? Agora, se tiver uma pequena quantidade de alcina, é o que significa dizer que essa folha não é tão jovem. Então, consequentemente, ela vai ter uma chamada abscissão. Tem o ácido abscísico, que é outro hormônio, ao qual a gente achava que a abscissão das folhas, que é a queda das folhas, era relacionada a ele, a esse ácido abscísico. Mas não é. A queda das folhas está relacionada à quantidade de alcina presente nessa parte do vegetal, certo? Por que? Naquele pecilozinho, naquele talozinho que a gente observa, pegando do limbo até o caule. Então, se tiver uma grande quantidade de alcina, a folha não vai cair. Se tiver pequena quantidade de alcina na folha, a folha, consequentemente, vai cair. Beleza? Onde é que a gente vai encontrar também? Nos tecidos de cicatrização, nos frutos você vai encontrar, porque eles estão associados à questão da produção de frutos e principalmente naquela questão dos frutos partenocárpicos. O que são esses frutos partenocárpicos? A gente sabe que para poder ser produzido um fruto, nada mais é do que esse fruto com semente. Esse fruto com semente. Então, quando você tem um fruto que não é da semente, originado da semente, de qualquer outra parte, por exemplo, de outra parte da planta, aí a gente tem o que? Um chamado fruto partenocárpico. Só lembrar daquela reprodução que dizia que é a chamada partenocarpia. Lembra? Então, por que é que é partenocarpia? Porque a partir do gameta feminino originavam um novo ser. Beleza? Então, não tinha a junção do gameta masculino com o feminino. Aqui é justamente isso. Certo? Essas frutos partenocárpicos. E em alguns fungos também. Beleza? Continuando. Vamos aqui. A luz, as alcinas e a curvatura. A partir daqui a gente já está, né? Já pincelamos, mas aqui a gente vai aprofundar com relação à questão das funções das auxinas. Certo? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas vai ser nosso próximo trabalho, nossa próxima aula, que são os movimentos vegetais. Certo? Existem os movimentos que são chamados de tropismos. São movimentos da planta em direção a determinados estímulos externos. Beleza? Então, as auxinas estão diretamente relacionadas a essa questão dessa movimentação. De quê? Dessas plantas. Então, luz, auxinas e curvatura. Certo? Esse coleótile, nada mais é do que essa partezinha aqui. Certo? Nada mais é do que a gema, aquela primeira gema. Certo? Que vai acontecer o seguinte. Preste atenção. Aqui é o seguinte. A auxina tem uma espécie de uma fobia de luz. Então, assim, é só você imaginar o girassol. Na hora que o sol está aqui, batendo, está aqui, fazer um solzinho bonitinho. Beleza? Está aqui. O sol está aqui. Então, ele está emitindo aqui a luminosidade. E essa luminosidade está vindo para cá. O que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que a auxina vem toda para esse lado aqui. Certo? É como se fosse se escondendo do sol. Aquela região em que não vai ter luz solar. Então, observem que, porque ela vem toda para esse lado aqui, ela faz o seguinte. Ela faz com que a planta cresça em direção, aqui ao caule, cresça em direção à luminosidade. E a raiz vai vir contra a luminosidade. Aí você vai dizer, Oxê, Carlinhos, por que isso é possível? Simples. Porque uma grande quantidade de auxina estimula o crescimento do caulo. Então, como a auxina se deslocou toda para esse lado esquerdo, significa dizer que essa parte aqui dessas células, elas vão se alongar, enquanto que essas outras aqui vão permanecer do jeito que está. Por isso que a planta é isso. E essa parte, ela se alonga fazendo isso. E por que acontece ao contrário na raiz? Porque na raiz, essa parte aqui, pessoal, está cheia de auxina. Então, quando você tem uma alta concentração de auxina, essa auxina é inibidora de quem? Do crescimento da raiz. Essa grande quantidade, logicamente. Então, essas células que estão aqui com pouca auxina desse lado, vão estimular o crescimento da raiz. Por isso que o caule cresce em direção à luz e a raiz contra a luz. Dizemos que seria o quê? Um chamado foto, porque tem a presença do sol, tropismo com relação ao movimento. Então, é um fototropismo positivo do caule e um fototropismo negativo da raiz. Isso é o nosso próximo objeto de estudo, pessoal. Próxima aula. Só para mostrar para vocês. Beleza? Então, está aqui. Isso que eu falei. A grande concentração de auxina aqui estimula as células a se alongarem, as células do caule. E aqui, na raiz, vai fazer justamente isso. Beleza? Continuando. Está aqui, eu mostrando da mesma forma para vocês. A raiz. Dentre essas auxinas, como a gente já falou, são cinco grupos, pessoal. São cinco grupos gerais. Auxinas, gibberelinas, ácido abcísico, gás etileno e citocinina. Então, esses cinco grandes grupos, no caso das auxinas, nós temos um que é bem conhecido, que é o AIA, que é justamente esse aqui. É o ácido indolacético. Certo? Então, ele nem sempre estimula o crescimento, podendo também inibir, como é o caso da raiz e do caule, dependendo da concentração. As raízes são mais sensíveis a menores taxas de auxinas do que os caule, que foi aquilo que a gente explicou anteriormente. Beleza? Tem um fenômeno conhecido que é chamado de dominância apical. E uma das coisas que quem é responsável vai ser essa própria auxina. E uma dos gráficos que é costume cair nos vestibulares com relação aos hormônios vegetais são esses daqui, pessoal. Então, vamos analisar para tudo não... Toda vida que cair uma questão desse tipo aqui, pelo menos é isso aqui. Tu já sabia que vai estar falando de hormônios vegetais, em especial da auxina. Então, beleza? Observem aqui, pessoal, que isso aqui nada mais é do que a concentração. A concentração de quê? Aqui já tem, né? Concentração de A e A. Então, observe que vem uma determinada concentração. Essa raiz começa a crescer até um determinado ponto. A partir desse ponto, quando eu aumento a concentração de auxina, preste atenção, a raiz já está descendo, ou seja, ela já está sendo inibida. E a partir desse determinado ponto, que eu ainda continuo a concentração de auxina, aí o que acontece com o caule? Ele tem o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Perfeito? Até aqui. Chegou também uma certa concentração muito grande de auxina, aí existe uma certa inibição também do caule. Então, o que é que eu posso dizer? Que eu já disse anteriormente, vou repetir. Altas concentrações de auxina estimulam o crescimento do caule, inibem o crescimento da raiz. Poucas concentrações de auxina estimulam o crescimento da raiz, inibem o crescimento do caule. Beleza? Existe um fator que é chamado de dominância apical, que eu vou já falar para vocês. Esses tropismos aqui, eu já falei anteriormente, são crescimentos orientados. O fototropismo. Eu falei do fototropismo positivo e negativo, no caso do que é do girassol, certo? E nós temos também um chamado geotropismo. Pessoal, esse geotropismo também é conhecido como gravitropismo. Vou falar na próxima aula, mas não custa nada, a gente já dá uma aprofundadazinha aqui, né? Geotropismo nada mais é do que a força da gravidade. Então, se você colocar uma planta assim, a tendência é que ela cresça, certo? O caule venha para cima e a raiz venha para baixo, certo? Portanto, se você pegar um vaso, já foi questão de vestibular, se você pegar um vaso, deixa eu ver se tem aqui. Se você pegar um vaso de uma planta, aqui, pegou um vaso de uma planta, certo? Esse vaso dessa planta aqui, observe que a planta vai crescer para onde? Então, para cima e a raiz vai crescer para baixo, se você deitar esse vaso de planta dessa maneira. Vai dizer por que, cara? Vamos lá. A força da gravidade faz com que a auxina desça. Então, quando a auxina vai descer aqui, preste atenção, ela vai se acumular aonde? Nessa parte do caule, certo? Quando ela se acumula nessa parte do caule, o que vai acontecer? Lembrem-se, quantidade grande de auxina faz com que o caule, ele se desenvolva. Então, aqui, essas células do caule, elas vão se alongar e faz com que o caule cresça, certo? Conhecido como geotropismo positivo. E a raiz, como é que ela vai ser? A raiz, a concentração, ela vem para cá, né? Observe, ela está aqui, a concentração, ela vem para cá. Então, como ela tem a concentração de auxina aqui, o outro lado é quem vai crescer. Então, é justamente esse lado que vai se alongar, né? Se aprofundando em um chamado geotropismo negativo. A gente vai ver isso nas outras aulas. Por enquanto, vamos falar só de quê? Das auxinas. Quais são as outras funções do ácido indolacético, que nada mais é do que uma auxina? A formação do fruto, certo? Atua na formação do fruto, no enraizamento de determinadas estacas. Se quiser pulverizar determinadas estacas com auxina e enraizar essas estacas, logicamente, elas vão participar daquela... É justamente o mecanismo de propagação vegetativa, certo? Atua também na questão da queda das folhas. O que é essa questão da queda das folhas, pessoal? Aquilo que eu disse, elas inibem o crescimento, a queda dessas folhas. Porque uma grande concentração de auxina na folha, a folha não vai cair. Então, quando essa folha vai perdendo a auxina, ela vai ser responsável pela questão da abicisão, beleza? Pouca quantidade de auxina. Esse fenômeno conhecido como dominância apical, isso é altamente interessante. Dominância apical ou inibição apical. Eu não sei se vocês já viram, pessoal, mas assim, quando você tem vegetais que são cultivados com o intuito de coletar os frutos, eles fazem uma espécie de quê? De uma polda. Tipo assim, a planta está aqui, eles vão poldar aqui essa parte, certo? Nessas gemas apicais, lá no finalzinho do caule. A partir do momento que ele arranca essa gema aqui, ele está tirando a alta concentração de auxina. E vai fazer com que esses ramos laterais, eles se desenvolvam. Então, se você deixar uma planta sem podar ela, que é aquele... Não sei se vocês já viram, né? Aquela galera da prefeitura faz, vez por outra, naquelas árvores de agaroba, né? Como se fala vulgarmente. Não sei nem se é esse nome. Enfim, eles vão poldar a parte de cima, justamente para ela poder crescer nas laterais. Então, se você deixar uma planta sem podar, ela vai crescer longitudinalmente. E as partes axilares, certo? Elas não vão se desenvolver tanto. Por quê? Porque a quantidade de auxina na parte de cima vai justamente inibir com que os ramos laterais, eles cresçam. Certo? Esse fenômeno é conhecido como dominância apical. Certo? Aqui mostrando para vocês a questão do enraizamento de determinadas estacas, justamente por conta de que dá auxinas, certo? O fenômeno conhecido como a bicisão foliar, que eu falei para vocês, certo? É uma coisa que é inversamente proporcional à idade da planta. Quanto mais velha a planta, menor quantidade de auxina nas suas folhas. Por isso que as folhas caem. E quanto mais novinha a planta, maior quantidade de auxina. Por isso que tem um... Essas plantas, elas são tipo perenifolhas, ou seja, que permanecem com suas folhas. Certo? Dominância apical, aquilo que eu falei para vocês. Você pegar a gema aqui, se você cortar essa parte aqui, está vendo? Aí você vai estimular o crescimento das gemas laterais. Certo? Se você não cortar, ela vai crescer longitudinalmente. E aqui é a formação dos frutos. Existe essa formação do fruto, justamente o ovário que vai se desenvolver. Certo? Já falamos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre giberelinas. Pessoal, giberelinas. Giberelinas vem de G. Mais um mecanismo de memorização. Vem de G. G significa o quê? Germinação de sementes. Então, as giberelinas, juntamente com as auxinas, elas participam do processo de quê? De crescimento desse vegetal. Detalhe, a partir daqui das giberelinas e das citocininas, elas estimulam o crescimento vegetal por divisão celular. Só que as giberelinas também estimulam o crescimento vegetal, também por alongamento. Então, a giberelinas estimula o crescimento vegetal, tanto por alongamento, como por divisão celular. Certo? Estimula o crescimento do caulo. As plantas que não possuem giberelinas são chamadas de plantas anãs. Certo? E onde é que você vai encontrar? Nos órgãos novos das plantas, nas sementes em germinação. Ora, minha gente, se a giberelinas tem um G, está relacionada ao quê? A germinação. Certo? De sementes. Meristemas e raízes. Outras funções. Indução da germinação, como eu falei para vocês. Ou seja, ela é responsável pela questão da quebra de dormência. Certo? Responsável pela floração também dessas plantas. Formação dos frutos juntamente com as auxinas. A partenocarpia forma esses frutos também. Certo? E o desenvolvimento de certos frutos juntamente com as auxinas, contribuindo com as auxinas, que são os principais. O gás etileno. O que seria esse gás etileno? Pessoal, o gás etileno é um hormônio que vai ser gasoso. Certo? Esse etileno está relacionado... É assim, são funções que você atrela logicamente de cara logo a determinado hormônio. Por exemplo, crescimento, alongamento. Você vem para a auxina. Germinação da semente, que é a quebra da dormência. Giberelina. Amadurecimento dos frutos. Está relacionado a quem? A etileno. Certo? Então, é produzido por diferentes tecidos vegetais. É um hormônio casoso. E tem a sua produção, pode ser endógena e exógena. O que é que significa endógena? Porque as partes da planta interna, elas vão produzir. E exógena é quando é estimulado por fatores externos. Por exemplo, não sei se vocês já viram, mas aquelas determinadas casas no sítio, que tem plantas frutíferas perto de fuga malenha, esses frutos amadurecem muito mais rápido do que nas condições naturais. Por quê? Porque a queima, ela vai produzir gás etileno. Certo? Quais são essas funções aqui? Certo? A indução da abicisão foliar. Justamente para o quê? Para poder o fruto, se o fruto está amadurecendo, logicamente ele vai fazer o quê? Ele vai cair. A indução da floração, é responsável pela floração. Certo? E a principal estimulação da maturação dos frutos. Beleza? Está aqui o amadurecimento e a abicisão. Se vai amadurecer, logicamente ele vai ter que cair. Aqui, a queima da serragem, ela propicia a produção tanto de CO2 como desse gás etileno. Aí você vai dizer assim, Carlinhos, eu li na apostila que se você quiser estocar determinados frutos fazendo com que eles não cresçam muito, é só você fazer o seguinte, é só você colocar ele em baixa espécie de câmeras, com baixas temperaturas e armazenados também na presença de CO2. Perfeito? Só que aqui, pessoal, quem está produzindo o etileno é a queimada, está entendendo? O CO2 vai fazer com que a planta não produza etileno. Só que o etileno já está sendo produzido aqui pela queimada. Então vai acontecer o amadurecimento desses frutos. Ok? Então aqui estão, observe para vocês aqui, câmeras de amadurecimento, certo? E aqui são as câmeras de armazenamento. É só colocar em baixas temperaturas e na presença de CO2 que você faz com que esses frutos não produzam etileno. Por exemplo, se você quiser amadurecer determinado fruto rápido, o que você faz? Você não coloca ele na geladeira. Porque se você colocar ele na geladeira, você vai submeter a baixas temperaturas e vai o quê? Inibir o gás etileno. O fruto, mesmo depois que ele sai do pé, como a gente fala, ele ainda continua fazendo, fabricando etileno. Então o ideal que você quer amadurecer é colocar ele num saquinho de plástico ou num saquinho de papel e fechar. Porque aí esse papelzinho, esse saco, ele vai ficar... pode observar que ele vai ficar um pouco úmido. Por quê? Porque esse fruto, ele vai estar produzindo etileno, gás etileno. Perfeito? Que vai propiciar o amadurecimento desse fruto. As citocininas, pessoal. Quem são as citocininas, hormônios vegetais? Tem como principal função, galerinha, não tem como errar. C de citocinina. Citocinese. O que significa citocinese? Tem a ver com divisão celular. Então a citocinina estimula a divisão celular de quem? Das células. Então está diretamente relacionada ao crescimento do vegetal por divisão de suas células. Cuidado de você não confundir. A auxina, crescimento vegetal. Como? Alongamento. As giberelinas, crescimento vegetal. Como? Tanto na parte de alongamento, como na parte de divisão celular. E as citocininas, apenas divisão celular. Beleza? É produzido principalmente nas raízes. Então logicamente se vai ser produzido pelas raízes. Vão ser transportados por quem? Pelos vasos liberianos. Certo? Encontrada na água de coco. Por exemplo, fizeram um experimento. Como ela é responsável pela criação do crescimento vegetal. Fizeram um determinado crescimento. Um experimento. E pulverizaram determinada planta com água de coco. Então na água de coco você vai encontrar uma grande concentração de citocinina. E vai estimular esse desenvolvimento desse vegetal. Ou seja, as divisões celulares. Por outro, nós temos o hormônio do estresse. Que é o chamado ácido abcísico. Por que ele tem esse nome pessoal? De ácido abcísico. Porque antigamente achava que a abcísão foliar era ele quem era responsável. E na realidade não vai ser. Como a gente falou anteriormente. Certo? Então eles são hormônios que praticamente é antagonista às auxinas. Enquanto as auxinas promovem o crescimento. Eles fazem uma espécie de inibição. Então, produzida em folhas maduras. Em resposta ao estresse hídrico. Por exemplo. O que eu falei que é o hormônio do estresse? Vamos lá. Em determinadas condições. Em questão de água. Por exemplo. A planta está lá em determinado ambiente. E ela não tem água. Tem uma baixa disponibilidade de água. Então, se ela tem uma baixa disponibilidade de água. Ela não vai fazer com que os estômatos fiquem abertos. Porque senão ela vai perder água. Então, ela se fecha. Quem é responsável pelo que? Pela fechamento dos estômatos. Esse ácido abcísico. Certo? Outra coisa. Enquanto você tem a gibirelina. Que vai estimular a questão de que? Da germinação da semente. Nós temos o ácido abcísico. Que faz o contrário. Ele estimula a dormência da semente. Certo? Então, aqui. Outras funções. Estão relacionadas, logicamente, também. Essa queda de folhas e frutos maduros. Mas não são os principais responsáveis. E estimulam esse estado de dormência em plantas. Certo? No caso do frio. Beleza, pessoal? Então, era só isso que eu tinha para falar com vocês. Não existe outra maneira da gente aprender. Assimilar o conteúdo. Se não for resolvendo os exercícios. Beleza? Então, assim. Estou novamente aberto a críticas. A sugestões. A elogios. E se quiserem nos encontrar com a gente. Pelo Google Meet. É só dar o toque. Certo? E passo aqui. Deixo para vocês os exercícios da apostila e do caderno de atividades referente aos fitormônios. Então, pelo amor de Deus, nem me perguntem. Não precisa nem perguntar a página. Então, analisem aí. E façam os exercícios. Tanto do apostila como do caderno de atividades. Na próxima aula. Na aula da próxima semana. A gente estará vendo a parte dos movimentos vegetais. Para poder encerrar esse conteúdo do segundo bimestre. E retomar aquela parte que a gente ficou sem trabalhar. Certo? Só lembrando que a partir desse momento. Certo? Quem vai ficar com a biologia toda. Tanto aquela parte que ficou de biologia 1 como biologia 2. Sou eu. Beleza, pessoal? Sem mais para o momento. Meus sinceros agradecimentos aí. E...